Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo do Dying Light no PC Então faz exatamente, acho que uns 5 anos que eu não jogo esse jogo E a gente ainda não tem muitas informações sobre o 2 ainda Porque eles estão mantendo bastante em segredo Então eu resolvi gravar esse gameplay galera Pra ver como é que o jogo estava Fazia muito tempo que eu não jogava mesmo Eu tava bem curioso pra tentar dar uma relembrada no jogo E eu, particularmente, eu já vi o Dying Light 2 Porque na E3 2019, que foi a última A gente viu uma apresentação lá sobre o jogo Eu já vi como é que o jogo é, ele era bem legal É, ó, aqui tem um É, então tipo assim Mas eles ainda estão guardando o jogo Ele ainda tá em desenvolvimento Eu tenho até uma estátua do Dying Light 2 aí Que eles me deram na apresentação, foi bem legal E tipo assim, é... Enquanto o jogo não sai Eu quis dar uma revisitada nesse aqui Porque faz muito tempo que eu não jogo mesmo Então vamos dar uma... Nossa, aqui tá cheio de zumbi, mano Tipo assim, esse é um save que eu tinha Antigo Eu... Literalmente, galera Não sei qual que era o rolê aqui do mapa Eu acho que eu queria vir aqui pra limpar a água É, opa Nossa, meu Deus do céu Tem 500 mil zumbis aqui agora É a primeira vez que eu tô jogando o jogo em 4K também Eu nunca tinha jogado ele em 4K Porque na época eu só tinha monitor 1080 A gente tá dando pra ver algumas coisas Mas assim, ele tem uma vibe de jogo bem mais antigo Oh, meu Deus do céu Mesmo E aí, caramba Nossa, eu vou... Nossa, eu vim me matar Ui, cheguei, galera Nossa Eu acho que eu entrei num lugar errado aqui Nossa, mas limpar essa área vai ser difícil, mano Muita gente Eu tinha uns molotov, algumas coisas Não tinha? Tinha? Como é que eu jogo essa granada? Isso aí Peraí, vamos ver aqui Tenho granada congelante Nem sei como é que funciona isso aqui Não, não, não Fugou esse conselho Sai fora, velho Não, não, não Tia, você tá precisando Não, sai, tia Peraí Nossa, realmente eu tô bem ruim, cara Oh, meu Deus Eu tenho que lembrar como é que faz essas coisas, galera Então as colônias são criadores de vo... Nossa, faz muito tempo que eu não jogo mesmo Então eu acho que eu deveria matar a colônia Se vocês tivessem se encontrar um jogo extremamente difícil Jogo em cooperativo Se ferre, otário Nossa, mas tem muita gente aqui, cara Rapaz, o pessoal tem pegado uma coisa mais fácil Como é que cura mesmo? Nossa, eu não lembro Eu lembro que eu tinha... Deixa eu dar uma olhada aqui Não, isso aqui é pra criar partes Munição, outros... Ah, eu tenho o kit médico Como é que eu uso o kit médico? Não dá pra colocar ele aqui? Não, não Eu sei que o kit médico eu acabei de usar Mas, tipo... Eu queria saber como é que eu colocava Ah, não Ele tá morto Peraí Peraí Deixa eu ver aqui Kit médico Pra achar o kit médico Curar-se-H Tá É o H Bom, vocês querem que eu tenha que entrar aqui pra ver Como é que tá? Nossa, olha aquele tamanho daquele bicho, cara Esse é o maluco que eu tenho que enfrentar? Ixi, mas acabou meus balas Nossa, eu gastei todas as minhas balas que eu tinha Literalmente Esqueci que eu não posso gastar muitas balas nesse jogo Dá pra usar esse carro? Não Dá pra usar uns carros antes também, não dá? Nossa, esse cara não... Não, esse aqui é muito forte, velho Não consegui não Não existe essa ideia Vamos tentar liberar aquela outra área ali Tô gastando tudo que eu tinha no meu inventário de bom Esses vagabundos Queimada Vamos ganhar até uma conquista Parabéns, hein? Como eu nunca tinha pensado em fazer isso antes na minha vida Nossa, meu Deus Eu lembrei que as melhores armas eram... As... 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 As aqui, mano Pode procurar aqui nos zumbis Pra ganhar uma grana Nossa, o negócio do mouse tá saindo aqui Eu tenho o mouse da Razer Que a borracha na lateral tá saindo Quase que é tipo grudada Horrível Razer, se você tá vendo esse vídeo aí, mano... Tem umas balas aí, mano Ah, velho Que isso Por quê? Por quê? Ainda é muito legal matar esse monte de zumbi Nossa, mas tem muitos zumbis aqui, velho Isso aqui não vai acabar, cara Eu sou numa área ruim Ah... Vou tentar voltar aqui pra... Na área que eu tinha que conquistar Eu tô achando que era aquela área da casa Eu não vou conseguir matar aquele cara lá Ele é muito forte Esse meu save aqui, eu acho que é só de eu ter zerado o jogo Então eu não tenho muito, velho Ah, eu acho que eu vou ter que esconder Eu lembro que ele consegue pular nos lugares O bom desse jogo é o parkour, cara Não, por que o 2, ele demorou tanto pra sair? Porque os desenvolvedores estão tendrindo o jogo perfeito Eu vi o 2, o 2 é muito legal Tudo que você fazer no jogo de... Como pode dizer? De ações, assim... Vai modificar o mapa, cara Uma coisa bem louca Nossa, cara Aquele deles, hein? Deixa eu ver se tem alguma missão que a gente possa fazer aqui Tirando essas daqui Falar com... Tem um projeto... Garoto... Dentro da toca do coelho, onde que é isso? Puta, é lá na PQP Mas isso aqui eu acho que é difícil fazer É... Tentar chegar lá Eu não lembro se dava pra pegar... Carro... Eu lembro que tinha umas mot... Motos? Tinha moto no jogo? Não, tinha um carro muito estranho no The Following Esse aqui é o mapa do The Following ou é o do normal? Nossa, eu já não lembro disso, mas tudo bem Eu não lembro se esse aqui é o The Following ou o normal Eu tô bem estranho Eu só liguei o jogo e carreguei, assim, pum Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos tentar fazer alguma coisa Esse jogo é bem maluco E é engraçado que o Dying Light, cara Eu lembro que quando ele tava pra lançar Os desenvolvedores da Techland me mandaram Uma versão dele que não tava pronta ainda E eu pude testar o jogo bem antes dele lançar Eu cheguei a testar uma build dele no... Num evento de games Pro Xbox 360 Uma build que nunca saiu do limbo, tá ligado? Porque esse jogo era pra ser lançado no Xbox 360 e no Play 3 Só que eles desistiram da ideia no meio do caminho Aí eles só lançaram pro Play 4 e pro Xbox One Mas eu ainda acho a versão de PC dele a melhor, cara Nossa, faz muito tempo que eu não jogo mesmo Eu tenho que lembrar como é que costura ali o item Eu não sei como é que conserta a arma agora Eu já perdi toda a minha munição Eu vou perder um facão daqui a pouco, mano Vou ter que relembrar como é que... Como é que acerta ele Ah, meu Deus, eu não sei Passou burro pra caramba, hein Tá, vamos lá, estamos quase chegando nos 200 metros Sem barreira, com barreira Nossa, meu Deus do céu Acho que pra eu... Pra eu realmente... É... Lembrar mesmo, eu teria que começar um New Game, né Pra... Ó, aqui tem uma missão aqui, vamos ver Tem aqui Aquele provavelmente é o Volker Um bilionário morto por um par de botas Tá bom, Volker E eu lembro do final do The Following que muita gente não gostou, né Deixa eu só dar uma olhada aqui nos... Como é que faz... Não, não, Gamepad não Eu acho que eu tô com o meu controle ligado, é por isso É... Tinha um... Umas ações de... Menu... Equipar... Consertar a arma, mano Ah... Do Predator não Ah, do... Tinha um bugzinho, né Caramba, o bug eu não sei onde eu... Eu fui Cara, menu de armas Carregar item rápido Backspace... Ah, vai cagar no mato, eu não sei, mano Tá, tem um... Tinha um botão aí que arrumava a arma Eu não sei só... Só qual que faz isso Acho que aquele carrinho que ficou pra lá é um carro mesmo que dava pra usar Ó, aqui tem um... Eita porra, tem um cara grandão aqui Ah... Como é que eu subo ali? Ó, dá pra arrombar o bagulho Como é que faz? Eu ainda vejo que eu tenho bastante coisa aqui no inventário Porque eu tô gastando tudo Tem um facão aqui Porta joias Obrigado de nada Nossa, eu liguei a luz, mano Nossa, isso aqui é uma... Atividade extrema de voláteis Cara, não é uma boa ideia isso Engraçado que eu liguei a luz, eu não sei desligar a luz Ah, aqui Notei Nossa, que que é isso, mano? Eu acho que aqui nos itens tem como a gente reparar aqui, achei É... Pronto, reparei Eu só tenho que lembrar como é que faz isso, galera Eu só tenho que lembrar como é que faz isso, galera Meu Deus do céu Ah... Aqui tinha uma galera morta Eu só tenho que ficar procurando um monte Eu só tenho que ficar procurando um monte Eu só tenho que ficar procurando um monte Estamos dentro da toca do coelho É, porque pelo que eu tô vendo aqui deve ter algumas... Ah, eles tão ali, ó Nossa, que que eu fiz, mano? Nossa... 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 Meu Deus do céu Ok Ok Não deu certo Eu tô indo muito bem nesse vídeo, como vocês podem ver Não tô conseguindo fazer nada com nada Vamos fazer assim... Ah... A localização do meu bug tá ali Ah não, tá ali, ó, tô nos 300 metros Ah... Eu acho que essas colônias são muito difíceis, mano Vamos numa... Sei lá Vamos numa missão aqui Falar com os irmãos Os irmãos tão aqui Está aqui na PQP É... Meu bug tá onde? Vamos dar um rolê de bug, vai Vamos lá Corra até a entrada Antes que os... Bandidos cheguem Não, problema dos bandidos Eu lembro também que muita coisa do jogo é você evitar os zumbis, né? Não tentar lutar contra todos eles Que você nunca consegue ganhar Eu tinha esquecido disso, que não é pra gastar Um bala ou nada do tipo O legal é que acabou a estamina bem quando... Eu cheguei aqui perto deles Olha os cara apanhando pro zumbi Vai zumbi, bate neles Vamos zumbi Vem na cabeça Você vai se arrepender disso, maldito Morta em sua... Ai merda Vem na cabeça Morta em sua pegação De nada, meus amiguinhos Que a Madre te abençoe E deixa eu te recompensar pelo que você fez De nada Tá, então aqui eu acho que era a área segura que a gente tava, né? Aqui tem um lugar pra dormir E... Vamos anoitecer isso Pra deixar mais difícil Não sair à noite no jogo A noite é muito perigoso Tá, tiozinho Deixa eu sair daqui, vai Vamos ver aqui, tinha uma loja Vamos ver o que ele tem aqui Eu não tenho muitas coisas pra vender Não, eu tenho bastante coisas pra vender Opa, não Vamos ver o que ele tem aqui Ahm... Vender tudo Vender tudo Nossa, esse esquema do jogo era meio complicado de colocar as coisas Dá pra comprar munição aqui? Dá Eu acho que... eu não tenho espaço livre pra munição Eu nem sei quanto eu tô gastando Ah, tô gastando um pouco Ah, comprar kit médico também Flechas Eu tenho arco e flecha, não Vou comprar um arco também Que dessa é uma porcaria Nossa, ele tem uma katana aqui, mano Katana essa legal Katana do mal Tá, cadê o carro? Eu sabia que tinha um carro, só não sabia onde ele tava Eu tava parado ali perto do... Ah, tá aqui o carro Ah, tá aqui o carro Vamo lá Eu tô fazendo o caminho mais perigoso possível Deixa eu só... Vamo lá Vamo lá Vamo lá Puta, eu tô sem gasolina, mano Eu nem sei onde eu tô indo, mas... Eu tô indo pro lado certo? É, tecnicamente eu seguir nessa estrada agora Pelo trilho do trem a gente chega lá Mas vai acabar a gasolina, mano Eita porra Eita porra A gente pode encontrar aqui em veículos abandonados, mas... Vamo, droga Safe zone Ah, seus otários Você não entra aqui Ah, meu Deus do céu Projeto de suspensão militar Projeto de suspensão militar Manição de escopeta Rei Ah... Ah, eu tinha uma besta Eu sou uma besta porque eu tinha uma besta Ah... Puta, eu já nem sei mais o que eu posso levar aqui Vamo desmontar isso aqui Isso aqui também Aqui também Aqui também Isso aqui também Nossa, machado de arremesso medieval Trocar esse por esse Ah, não dá pra pegar? Ah, eu tô numa zona segura aqui, então não dá pra... Acertar Eu não tô fazendo nada que presta nesse vídeo Mas é legal pra dar uma... Uma relembrada no jogo O parkour é bem legal Ele tinha esse gancho, é verdade O gancho eu não tinha usado ele ainda Tá, eu tô... Tá, onde é que tá o tio... Nossa, eu tô muito longe ainda É... Tá, vamo tentar... Eu vou tentar fugir dos caras Vamo ver se eu consigo Não... Não, não, não... Nossa, meu... Meu Deus do céu A chance disso aqui dar muito ruim é muito alta Porque tipo assim, o jogo no... como pode dizer... o jogo no... de dia é tranquilo, a noite vira um inferno Eu tenho um gancho aqui... o cara vai me ver Tem uma... algumas coisas pra cá... tem um negócio de água... tem um pôr de gasolina ali... ah é ali que abasteceu o carro... eu não posso pegar nenhum outro carro além do bug né, mas dá pra sumonar ele nas bases Dependendo de onde a gente tá né, mas tudo bem, vamo... vamo naquele rolo aí O jogo também tem um monte de mod agora, fizeram várias modificações malucas no jogo Ali... ali é... ali é a área viva... ali é a área viva... ah, dá pra gerar o bug aqui Aqui é uma área segura... eu só preciso lembrar como é que... como é que gera o bug Ah... como é que eu peço o bug? Ah, eu não lembro... Bem-vindo, bem-vindo... por favor fique à vontade Tomara, segura... a gente não pode fazer nada além disso Nossa, queria... aqui ó... que era veículo Nossa, eu... literalmente eu não lembrava disso galera Eu fui dando uma... eu não lembrava que era no rádio Eu tô muito perdido no jogo Só que agora eu acho que eu tô... eu tô sem... Ah, ele tá com metade do... do resto dele Ai, droga Tem um galão de combustível Tô louco tiozinho Tá, eu liguei o... Então... tá, agora acho que a gente consegue ir lá Só que eu... 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 machuquei o carro mano... a suspensão tá cagada Dá pra... dá pra... dá pra salvar a suspensão? Ah, precisa de parafuso mano... e agora que eu faço? Ah, eu não tenho parafuso velho Ah, meu deus! Pera aí, deixa eu ver se naquela loja eu tenho parafuso Tem parafuso tiozinho? Ah... Puta, ele não tem mano Ah... 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 Ah, tá aqui ó... Parafuso, fita de vidro... eu vou comprar todas essas porcaria vai Álcool... Fite médico aqui dá pra comprar... Bateria e borracha, pronto Oh, droga Oh, droga Vou pegar o carro pra reparar a arma no frio... Será que eu fiz isso? É... Ok Ah, eu preciso de mais parafusos Preciso de seis parafusos Tá Vai assim mesmo, vai Porque aqui eu acho que a gente consegue dar uma volta aqui Tentar liberar a área ali, vamos lá Nossa, meu deus do céu Vamos tentar liberar essa área primeiro Levaldos Não tem a proponer outros votarem sacados Em nome da Madre Não podemos deixar isso acontecer Seja mais Vou tentar liberar isso aqui O que é isso? Silencio, ouvi alguma coisa Oi galerinha, tudo bem? Você vai morrer por isso, tá me ouvindo? O que é isso? Se eu consigo... Só que eu chamei mó galera né Você não pode usar arma nesse jogo porque os caras vêm tudo em cima Oh meu deus Eu ainda não acabei Vamos acertar ele Vamos acertar ele Não tem nenhum ou não Peraí Tá, eu tenho que matar esse cara que tá aqui dentro Ah é, não desiste aqui tão forte né Tá com medo de que cara? Enfrenta como um homem Eu não sou de estar a porta vagabundo O cara fala Me enfrenta como um homem mas ele tá preso dentro da estação Para com isso Estesse aqui Vamos resolver isso Será que esse cara tá bugado? Ou ele tá dentro do lugar Eu tô aqui Eu não tô vendo ele Nossa Tá muito estranho aqui Ah, ele tá aqui ó Faz vagabundo Sai daí Como é que ele... como é que entra ali? Ah, é aqui ó Eu tô aqui Você estava aqui meu filho Liberei uma área vagabundo Foi a primeira coisa de boa que eu fiz no vídeo inteiro Mas tudo bem Nossa Eu lembro desse aqui Esse aqui explode de algum jeito Que coisa é isso É isso Tá Agora vamos tentar Falar com os tiozinho ali Mas liberei uma área, hein, mano Sobrevivia Pra contar a história Só que aqueles cantos abertos Realmente eles são muito complicados Eu acho que nem tem como ficar salvando muito Vou salvar aqui Eu não posso deixar quebrar as armas Fatim, Toga, eu tô perto do túnel Onde estavam mesmo? Sério, Crane? Não é óbvio Quem tá se confundindo agora, Fatim? Estamos na condução, Crane Ok Eu nem lembro qual save é esse, na verdade, gente Porque eu lembro que tinha mais saves Fala com o Anderson aqui E aí, seus vagabundos Parabéns! Você conseguiu! Aposto que você já tinha esquecido do nosso projeto secreto, não é? Estamos tentando arrecadar fundos pra ele Sua mente não será capaz de compreender a grandeza do conceito E o resultado vai fazer seu coração saltar pela boca Quando estiver pronto, é claro Por agora, precisamos de metal Várias partes, peças E fita E pregos Será que consegue lembrar de tudo isso? Você devia fazer umas anotações Ou melhor, use lápis de cor e desenho Ah, e? Leve esse contador Geiger com você Em caso de ter radiação Não nos agradeça Radiação? Que radiação? O exército deixou algumas surpresas pra trás Fatim, fala pra ele Relaxe, Crane Apenas escute os cliques E volte até a gente com os itens Como assim, mano? Que peças? Oito peças de metrais Oito pregos E negócio de vedação, tá? Será que eu tenho isso aqui? Vedação, prego, pronto Conseguiu tudo? Talvez a gente tenha te subestimado Com certeza a gente não o sobreestimou Dá uma olhada, pessoal Tá tudo aí Então, qual é esse plano secreto de vocês? Ainda é segredo Perdão Manteremos contato Você vai manter, Touga Eu vou estar ocupado trabalhando Deu um tempo pra eles Deu um tempo pra eles Muito tempo, muito tempo Mas aqui a gente ganhou uma outra área Aqui tem uma colônia Aqui tem uma área Vamos nessa área de contaminação Aqui só pra... Bom, essa pessoa acho que não vai nem terminar tão rápido Ah, reconquista Isso aí Ó, limpa Não, essa aqui é naquela área dificílima Mas eu vou no... Eu queria muito ver se eu consigo usar o gancho É, o gancho ele é bem útil Bem útil pra você se matar Vamos arrumar o bagulho Nossa, meu Deus Foi, sim E aí, man E aí, man Nossa, meu Deus do céu Mas, cara O jogo continua sendo muito divertido Até hoje, viu Se vocês nunca jogaram Die Light na vida Vocês tem que jogar É bem diferentão Tipo, a gente pode vir aqui E jogar uma granada na galera Ali, ó Porque é legal causar o caos no jogo A gente consegue aí Bora aí Nossa, meu Deus do céu Acho que vai dar errado É isso aí Eu vou levar vocês pra luta Ai, meu Deus Opa Opa Ai, eu vou morrer Eu morri Não Eu morri Eu morri E... E tá aí, galera Então, um gameplayzinho Pra gente relembrar o Die Light Joguei aqui a versão de PC Joguei em 4K agora Nossa, voltei lá na PQP Espero que vocês tenham curtido isso aqui E aí, quando tiver mais informações sobre o Die Light 2 Eu acho que ele deve sair, tipo, ano que vem Acho que esse ano não deve sair, não A Teclandia ainda tá dando umas... uns tapas no jogo Mas eu acho que em breve deve ter mais informações Os produtores já vieram ao público falar que logo, logo tem Então, é isso aí Um abração pra todo mundo E até a próxima aí no canal Valeu, galera Falou, fui!